O que vocês estão fazendo? Ah, tá doida! Tá doida, garota! Bora, todo mundo! Calma a boca! Calma a boca! Calma a boca! Sai fora, todo mundo! Agora, sai! Eu vou começar a corrida da bebê... Quer dizer que você tá falando que alguém esvaziou o pneu? Sim, pai, por quê? Mas eu fiz o meu pneu, cara! Gente, não fiz o meu pneu! Eu não, eu tava com vocês! Não, eu vou fazer o meu pneu! 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 Vem pra lá pra resolver isso, Lucas! Pegar esse carro daqui, ó! Eu dei carro novinho pra vocês! Pode falar a verdade? Sabe o que pode ser? A garagem tá aberta, pode ter sido um vizinho, né? De maldade, com inveja... Ah, tá! Pode, pode! Porque, olha, essa casa sempre tem carros bonos do Lucas! Tem que ter aquele outro azul! Tem que ter aquele outro azul! Tem que ter sempre carros bonos, então com certeza! Vamos querer esperar o meu pneu! Posso falar agora que ela saiu? Posso falar? Pode, mas o que que tem ela? Não fui eu! Não ia ser você, não ia ser você, não ia ser você, não ia ser você, não ia ser minha mãe! Quem foi? Quem e tal? Quando tinha um bicho raivoso na planta... Aí a gente foi procurar o bicho raivoso e ela foi pra onde? Mas ela é saber fazer isso! Mas ela é saber fazer isso! Não interessa! A gente não vai ter nada de dentro! Eu acho que ela foi com muito medo pra poder fazer isso! Não faça que não! O que dentro do bicho? Ela foi invejosa! Ela foi invejosa! A gente não viu o bicho! O que que eu não acha disso? Isso foi isso! Raciocínio lógico! Raciocínio lógico! O que é o carro? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Calma! Calma Maria! Calma Maria! Calma Maria! Calma Maria! Eu furei, eu furei... Eu furei... Eu furei... O mínimo é você assumir tá? O que você estava? Se seu carro veio com defeito, o problema é seu... Menos, tá? Fala abaixo! Fala abaixo! E aí, Pepe, tudo bom, cara? Eu tava esperando mesmo. É isso aí. E aí, como é que estão as coisas lá? Ah, não, peraí, eu tenho uma questão pra falar com você. O pneu não veio, o carro não veio, o pneu tá desvaziado. Não é possível, será que foi um defeito de fato? O pneu tá desvaziado? O carro veio zero. Eu falei disso, Pepe. Mas fui eu que trouxe o carro. Um presente que eu dei por tanto carinho, ela achou que foi pra dele. Eu que trouxe o carro zero da concessionária, o carro tava... O pneu furado ali, Carlos. O pneu tá furado. Não foi ela que furou, gente. Não, ele trouxe o carro. Foi ela que furou, gente. Tava tudo normal. Tava entendido. Não, não foi ela que furou. A não ser que, assim, no trajeto, talvez você tivesse pegado um prédio. Sim, lá. Mas não vai ficar um prédio, não. A menina ali, a garota, gente, essa aqui, ó. Foi você, sua mentirosa. Foi você, mentirosa. 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 Os dois vão estar espetados. Pra que eu vou vender isso, meu amor? Ah, porque você tá com inveja do meu carro. Um vai espetar dois, gente. Ai, meu Deus, vocês não entendem, né? Não entende o quê? Não entende o quê? Porque ele pode me dar vários carros se ele quiser. Agora que ele tá milionário. Tá vendo isso? Tá vendo isso? O Pepe, me fala mais um pouco. Ele veio certo. Ele veio zero. Ele veio zero em oito. Eu trouxe ele até ali. Olha isso, gente. Olha, ele tá muito regulado. Tá muito vazio, gente. Gente, mas isso pode se resolver. É só um pneu também. Se resolve. Ele vai ficar curando pneu? É meu carro, esse pneu aí. Não estranha não, Pepe, mas que são meus amigos. São meus amigos que eu tenho, entendeu? Oi, tudo bom? Depois eu posso até te apresentar. Ele é o Pepe, gente. Eu trabalho com ele. Ele é meu amigo também faz um tempo, né? A gente tem um negócio junto, né? É, quem são suas amigas? A Lili, são minhas amigas. Ó, a Lili, né? A que tá ali. Não, não vamos acusar as pessoas, Lohane. Vamos acusar as pessoas. Não, não. Essa aqui é a Maria. Já foi uma namorada minha, muito linda. Ela que revisa a casa. Ela foi namorada sua, né? A Lohane, não. Ah, tá. Mas a Lili também, né? A Lohane. E a Lohane. Tudo bem? Olha como ela é bonita também, né? Eu só tenho um bonito. É muito bonita. Obrigada. Você é modelo? Não, não sou modelo, não. Mas por que essa pergunta também, né, Pepe? Lucas? Não, um sorriso bonito que eu achei. Ela é linda também. Obrigada. Ela é linda. Ele tá te elogiando, Lohane. Você não tem uma bomba de encher o... É... Peraí, por que a minha casa, não? Lucas, é bomba de encher o pneu de carro. Eu vim da bomba, né? Não, é bomba de encher o pneu. É bomba de encher o pneu. Ai, desculpa. Bomba de encher o pneu, Lucas. Que doido, cara. Como assim, cara? Você tem que me avisar mais, né? Quando eu comprei essa bomba, ela prometia encher o pneu de carro. Então, pega lá. Eu vou encher esse carro aí pra gente dar uma hora. Então, gente, acabou o estresse, eu resolvo isso rapidinho. Se não tiver furado, é óbvio. Mas e se ela tem o braço? Se ela esvaziou, cadê os pneus? Ah, meu Deus. Ela pega o pneu depois. Eu vou ali com o bebê, que eu tenho que resolver algumas coisas com ele. Tá, tá bom. Eu me ajudo pra fazer. Eu vou encher, tá aí. Vê se você acha o dia que tá... Maria, fica calmo. Vem daqui. Vai lá. Se ela realmente esvaziou, eu vou encher, acabou, gente. Tá, acabou, Lohane. Vocês estão com discussão na cor. Ela continua ali debochada, sua debochada. Ah, ela é na piscina? Vamos. E aí, debochada? Sua debochada. Ah, é porque eu realmente... Você é uma... Olha, eu nunca consegui uma pessoa tão falta de respeito como você. Assume, assume. Falta de respeito. Sua debochada. Ó, e outra coisa. Só pra te afirmar. Tem uma câmera ali, tá bom? Você não sabia. Calma. Tá? Exatamente. Debochada. Ele achou a banda. Ai, graças a Deus. Acabou, Lohane. Ai, que bom. É isso? Mas vai demorar muito, pai. Não, vai não. Isso aqui enche muito rápido. Vai. Vai, guarda, vai. Aí, ó. Enche muito rápido. Graças a Deus. Acho que foi, não foi? Não foi. Foi, que foi. Já tá... Aí, viu? Resolvendo, rapidinho. É de bom, gente. Vamos lá. Eu pensei que a gente teria que... Vamos lá desvaluzas que a gente tá indo embora, né? E... E é isso. Leva teu carro, Maria. É que a gente quer. Senão ela pode esvaziar de novo. É, senão ela vai esvaziar de novo. Eu não... Não, dessa vez, se ela não fizer isso de novo... Tá igual uma madame, né? Tá feito, tá? A gente acabou de encher, né? Pra não esvaziar de novo. Tá igual uma madame, né? Madame. Tá cheio de hoje, tá? E tá com o fininho, tá bom, linda? A gente vai ficar desviado, hein? Vamos lá só desvaluzas. E aí, tá com ela, né? Resolvendo a coisinha. Corpo de glória. Vamos só atrapalhar, não precisa falar pra eles. Vamos, vamos. Vamos dar tchau. Só dar tchau, tá bom. Deixa eu falar. Eles estão falando alguma coisa. Alfândega. Lomo, pega isso por aqui, pera. Ele falou um alfândega. Nossa importação. Tenta fechar mais um pouco a porta. Da China, os negócios da China dele. Tá dando errado. Tenta filmar, tenta filmar ele. Tenta fechar mais um pouco a porta. Ele falou China. Da China? O que é isso, Chico? Alfândega, aí dá pra rar, não é só como de marca, tá? É da China que eu não... Não sei. Quantos anos tem ela, velho? É? É o Chico. Esse deve ter uma mão. Quantos anos tem a Lohan? Ele deve ser Luke igual a Lucas, pai. Ele não te conhece, tá querendo saber de mim? Ele deve ser Luke igual a Lucas. Você tenta ouvir? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Os caras que ficam... O que é isso, pessoal? Você tá doida, garota? Você tá maluca? Você tá maluca? Que isso? Lucas, tá ligando a fuxa. Ela é louca. Eu não tenho a extravacidade, é isso? Lucas, Lucas, eu me macho aqui na sua casa, porque ela me deu um susto. Vocês me acabaram de me dar um susto, eu tô resolvendo aqui um negócio, né? Eu me engano o negócio. Mas a gente não sabe nada disso, não. A gente tá... Ele não tem falar do Han, mas eu digo que não tem problema. Porque tem outro problema aqui. Mas eu quero saber o que vocês estavam fazendo fuxicando. Se não fossem ela, eu não iria saber. É que eu perdi ela e trazer vocês pra cá e pra me espiar? É isso? Não, é isso. Calma. Eu não quero ficar calma. Eu só quero saber por que vocês estavam aqui. Eu tô pensando por desastres. A gente ia falar com você. A gente ia te dar diáu. A gente ia te dar diáu. Calma o quê? Eu quero que vocês me respeitem, cara. A gente fica fora. Todo mundo, eu vou crescendo por eles. Tchau. Cala a boca. Cala a boca. Sai fora, todo mundo. Agora, sai. Eu vou conversar. Eu vou resolver meus problemas. Saiam. Tchau. Tchau. Tchau.